Olá, sou a Ana da Zenest. Queres saber mais sobre a Memory Care? Estou aqui para ajudar. As comunidades de Memory Care prestam cuidados especializados a pessoas que vivem com qualquer forma de demência, incluindo a doença de Alzheimer. Demência é um termo geral para a perda da memória e da capacidade de pensar. Estas comunidades especializadas têm ambientes muito mais seguros, onde o pessoal monitoriza todas as atividades dos residentes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há normalmente muito mais segurança, como alarmes em todas as saídas, em comparação com a Assisted Living, e as regras são mais restritivas porque existem certos riscos como residentes que vagueiam pelo exterior. Devido ao nível mais elevado de cuidados, a Memory Care é tipicamente mais cara do que a Assisted Living, para locais e qualidades semelhantes. Há várias formas de pagar à Memory Care, sendo o mais comum pagamento privado. Veja os nossos outros vídeos sobre tipos de pagamento, como o seguro de cuidados de longa duração e Medicaid. Confira toda a biblioteca da Zenest com vídeos informativos sobre cuidados sénior.